Oi pai, paizinho, hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho do meu amor por você Tá chegando o dia dos pais e eu tô aqui pra falar que você é um paizão na minha vida Você foi um anjo que caiu do céu, que Deus me deu a oportunidade de ter na minha vida e cuidar de mim Você é uma pessoa muito especial por tudo que já fez por mim Eu te agradeço por todos os momentos, por tudo que o senhor tem feito também Você é uma pessoa maravilhosa por tudo que a gente já passou Você é meu guerreiro, você é o amor da minha vida Muito obrigada por tudo, muito obrigada por todos os conselhos, por tudo mesmo Você é um paizão, te amo muito Eu desejo você um feliz dia dos pais, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Você é, da todos nós E aí pai, tudo bem? Tô vindo desse vídeo aqui pra te desejar um feliz dia dos pais Dizer que você é um cara muito importante na minha vida Tenho muito orgulho de você Por tudo que a gente passou, pelas vitórias que a gente conseguiu, pelas guerras que a gente venceu Então você é um cara muito importante E a gente sabe reconhecer isso aí Te desejo um feliz dia dos pais Que posso ouvir vários outros aí E aproveite bastante aí o dia Queria estar aí pra te dar um abraço Logo, logo já tô chegando por aí E é isso aí Fica com Deus, meu amigo Te amo pra caramba, hein? Abraço Te amo Beijo Tchau Tchau